Amém, irmãos, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. Amém. 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 também estou não disse eu amo-lhe já pede pede vá se cruzar pede confere com fervor recusarei o Consolador quem tem a fé de Abraão o mundo sempre há de vencer quem quer ter firme o coração precisa igualmente ver sou eu aquele o grande eu sou e onde estás também estou não disse eu há muitos já pede pede pra se cruzar pede confere e com fervor e nos darei o Consolador em terra é forte e vento após no céu fogo e muito furor ouviu ele a minha voz voz do eterno voz de amor sou eu aquele o grande eu sou e onde estás também estou não disse eu há muito já pede pede a se usar pede com fé e confere com fervor e nos darei o Consolador o certo dia este não viu o céu aberto e viu-me a mim apedrejado socorriu mas foi fiel até o fim sou eu aquele o grande eu sou e onde estás também estou não disse eu há muito já pede 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 pra se usar pede com fé e com fervor e nos darei o consolador firmado em mim roche eternal assim jamais o crente cai buscai o dom celestial e vem da casa de meu pai sou eu aquele o grande eu sou e onde estás também estou não disse eu há muito já pede 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 das que nos dá pede confere e confirmou que nos darei o consolador amém por esse parque nós vamos adorar adorar para nossas gamas glória ao nome de jesus depois prepara o povo para adorar a deus nós vamos adorar a deus também com os nossos dízimos e com as nossas ofertas para a manutenção da casa do senhor hoje é doutrina mas é também um dia de glorificar a deus aleluia glorifique a deus porque ele é bom e ele gosta ele adora aqueles que o adoram em espírito e em verdade deus e 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 Amém. 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 É o meu amor. Vou me ver pra te servir E exaltar-te Deus meu rir Corre e canta, me agradece já Pela minha vida É tudo forte Liberta a dor Liberta a dor Amor Amor Amém. 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 E diz hoje, eu quero fazer um pedido de oração, lá no termo, assim, é um pedido entre uma criança, que ela já fez seis cirurgias. Mas a igreja orando, eu creio que o Senhor faz um milagre. Também já começando por esse pedido de oração, né? Também, veja, eu continuo orando pelo nosso irmão Godoy. Ele está ali, ó. E atrás, acho que ele teve um V.C. do lado. Mas ele está ali, adorando e exaltando o nome do Senhor. E veja, eu continuo orando por ele, para Deus te abençoe. Amém, Jesus. E de Jardim também, visitante nós não temos nesta noite. Amanhã, a partir das nove horas, consagração festiva, né? Com a participação de toda a igreja. Tem a nossa pregadora, a Elisângela. E amanhã, a partir das 18h30, também a abertura da festividade, né? Nosso pastor já tem falado, que a boca vai reforçar mais. E no domingo, pela manhã, na escola, na escola bíblica, aquele café da manhã, a partir das oito horas, viu? Os irmãos que queiram trazer algo, dê uma olhadinha aqui. Aqui tem uma lista ali, você vê o que você pode trazer. Amém? Esses são os avisos, e são esses pedidos de oração. Agradeço a oportunidade de nós, vocês. Obrigado, irmão Paulo. Vamos orar, irmãos, por esses pedidos de oração. E vamos orar também pelos dízimos e pelas ofertas. E... Para que Deus possa restabelecer a saúde dessas pessoas. Esses irmãos que estão vivendo. Eu creio que Deus não mudou. Amém? Então, vamos orar. Quero convidar o microfone, o presbítero Benedito. Ele vai fazer essa oração pelos dízimos e pelas ofertas e pelos enfermos, né? E nós vamos orar. Quero convidar os oficiais para ceder a oração, para recolher também os dízimos e as ofertas da casa do Senhor. Glória ao nome de Jesus, o Senhor Benedito vai orar. Glória a Deus. Tudo bem, o Pai do Senhor. Eu peço a oração pelo meu filho, que não está bem. Ele vai sair um domingo com essa pressa aqui, a adorar a Deus, mas ele não está bem ainda. E vai ser atendido pelo silencião. E eu não sei o que vai acontecer, mas está na mão de Deus, né? Está na mão de Deus. E é filho único, né? O maior medo é perder o meu filho, né? Só o único que eu tive que perder, estava acertado, né? E eu creio que Deus vai fazer um milagre na vida dele, né? Glória a Deus. Amém? Vamos orar. Crendo que o Senhor mesmo de ontem e hoje eternamente, né? Maravilhoso e eterno Deus. Pai do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Neste momento, Deus eterno, entramos agora com a tua presença, Pai querido. Ó, Senhor da glória, nosso milagre, Deus eterno, curando, Pai querido, a quem está enfermo, Deus eterno. Ó, Pai querido e amado, tu ainda é o médico dos médicos, Deus eterno. É o Senhor que opera a milagre maravilha. Meu Deus, nós cremos, Senhor meu Deus eterno, que o Senhor reposição é uma grande obra na vida do teu povo. Pai, vá abençoando e servo, Pai querido, para a minha vida de tua vontade. Senhor, que eu tenha santo os divos e os ofertas, Deus eterno, para a tua casa, Pai querido. Ó, Senhor, que põe, Pai querido, muito mais do mostro dos crentes, Deus eterno, Pai, para que venha dar oferta e diz para o Senhor, Pai, nós vamos te pedir o Senhor um milagre nesta noite. Pai, abre porta e prega o Senhor para quem está parado. Meu Senhor da glória, nós te amamos e te adoramos, Senhor meu Deus. Faça um milagre nesta noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar, o Levi vai adorar a Deus com o canto, nós vamos adorar com ele, juntamente com o Levi, com os nossos divinos, com as nossas ofertas. Eu quero avisar a igreja, irmãos, que eu estou concluindo a pintura da igreja, nosso irmão ali tem sido a bênção, e eu estou encabulado com esse lado aí, eu quero, desde já, pedir oração à igreja, que olha para Deus mandar o necessário para a gente fazer o refeitório, nessa parte aí em cima, para a gente fazer todos os nossos departamentos, sala de missão, salas, cada um com as salas, para que a gente possa ter uma igreja bem mais confortável. Então, eu creio que os irmãos orando, ajudando, nós vamos, eu não sou muito de fazer campanha lá, irmãos, eu não gosto, porque parece muito com a igreja universal, né, e eu não sou muito a favor disso. E é tão provável, irmão, que eu construí aquela igreja lá, e não fiz nenhuma campanha não, quando os crentes não queriam ser abençoados, porque quando a gente dá para a obra de Deus, a gente dá com uma mão e recebe com as duas, a gente passa a ser abençoado. Então, precisamos entender isso, que quando nós damos para a obra de Deus, nós somos abençoados. E eu, todo dia que eu paro o meu carro ali, que eu olho para essa casa velha aí de lado, eu digo, o templo, a casa de Deus está ficando bonito, e nós precisamos melhorar isso aí, uma cozinha, para manter o prazer de fazer uma comida bem boa, né, para a gente, quando tem uma festividade, já vai o pastor, o pregador, o pregador, o cantor, para fazer um lanche, né, ter uma geladeira, onde ele possa fazer o suco e botar numa geladeira, cozinhar o linhão, uma macaxeira, fazer um curso muito grande, com o jabá, com a galinha que sabe, isso é bom, irmão, a igreja, ela nunca vai perder isso, isso é natural na igreja. Esse negócio da igreja chegar, acertar, se alimentar da palavra aí, correr, sem se abraçar, sem se saudar, sem, eu não me acostumo com isso não, eu me acostumo com a igreja, que os irmãos, tanto estejam unidos na comunhão, na oração e também no partido bom, então eu estou orando a Deus, e eu creio que Deus vai mandar o necessário, eu já estou cansado, eu disse, Deus, eu não vou pegar mais nenhuma condição aonde eu chegar, mas, eu digo, eu agora vou só cuidar da palavra, mas, todo dia que eu chego aí, irmão, olha aquele pau balançando ali, e o cupim subindo, a irmã Zé Ladura diz, pastor, o cupim vai comer aquele lá dali, já melou a tinta, eu digo, não, vamos cuidar disso aí, então, eu espero que a gente crie alguma coisa para a gente fazer, se não for bater uma mais, mas fazer uma coisa arrumada aí, para a gente poder, não é? Então, vamos orando, vamos orando, e quem estiver, vá ajudando, pastor, eu vou eleger um tesoureiro, lá era o irmão Soares, apanhou tanto, vocês têm ideia, quando terminou a igreja, pronto, aí a gente fazendo uma armação, uma tenda para inaugurar, chegou uma vizinha meia pirada, disse, eu pensei que o irmão Soares ia fazer uma loja de material de construção, porque ele levou tinta, ele levou porta, mas, deixa, irmão, era eu que mandava ele levar para a casa dele, as portas, as coisas, para o povo não pegar, porque tem crente da igreja que diz, se aqui está sobrando, eu vou levar, tem crente aqui, aqui não, lá tinha, e leva, a aula, e eu dizia, Soares, dá para guardar na sua casa, ele disse, dá, aí a irmã disse a esse irmão Soares, quando eu sair daqui, vai botar o material de construção, não sabia que era eu que mandava, então, né, vamos arranjar outro Soares aqui, levei, está pronto para louvar, deu uma fiada de bigode, a bebeita, mas tu está paquera não, beca? Saúde de nossa família, senhor, né, esse deveria louvar quem quiser ir acompanhando, se encontra em Apocalipse, capítulo 14, versículo 14 em diante, e também em Mateus, capítulo 13, versículos 41, 42 e 43, pode saltar. Glória a Deus, Amém. 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 no bar, adorando a Deus nesta noite e lembra onde nós fomos a semana passada a igreja está lembrada está bem alguém pode me falar Mateus 26 foi que é bem onde foi mais expressviter da igreja Mateus 28 Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu São Mateus capítulo 28 versículo 19 e 20 irmãos, vocês precisam trazer uma caneta lápis pedaço de papel eu quantas vezes alguém prega um texto eu acho interessante ou as vezes eu nem acho mas eu chego em casa vou olhar vou ler vou encontrar algumas pepitas que faltou quem pregou revelar ou lavar colocar no fogo para que ela possa ser joia para a minha vida porque as vezes nós pegamos joias ainda não lapidado ou o prato e a gente joga fora versículo 19 eu irei ler e o versículo 20 toda a igreja portanto até a consumação dos séculos amém amém pai a quem servimos graças te damos neste dia a tua palavra que vai dar continuidade Senhor nessa noite ajude-nos Senhor a transmitir a tua palavra que primeiro ela me corrija Senhor que primeiro ela fale comigo Senhor porque eu sou mais carente nessa noite ó Deus fique conosco falando conosco de uma maneira especial Senhor assim eu te agradeço no nome de Jesus e todos dizem amém amém podei sentar queridos nós vamos voltar queridos a falar acerca de comprometimento semana passada nós fizemos uma leitura em Mateus 26 do 31 ao 35 e nós trouxemos para a igreja quantos estavam aqui sexta-feira passada tinha muita gente que estava aqui mas tem alguns que não estavam então eu vou refrescar a memória para que você nessa noite possa entender o que nós estamos falando e essa é a importância irmãos e na sexta-feira estarmos na igreja para ouvir a palavra do pastor o ensino da palavra de Deus através do sacerdote da igreja mas eu quero antes de iniciar fazer uma ressalva a igreja do Senhor eu tenho visto que as igrejas não só aqui mas em todos os lugares elas estão perdendo alguns princípios alguns costumes bons e isso prejudica o andamento da igreja porque a igreja irmão ela é composta de seres humanos de pessoas que tem os mesmos sentimentos daqueles que estão lá fora só que nós aqui estamos sendo trabalhados para que nós venhamos nos tornar melhor espiritualmente moralmente né para que a gente possa porque a bíblia ela é apta para ensinar e a bíblia ela tem tudo dentro dela ela ensina você cozinhar ela ensina você tomar banho ela ensina você fazer tudo então a igreja às vezes ela perde esse elo que é tão agradável porque muitas das vezes eles vêem um dia e não vêem o outro quando vêem não entendem o que foi começar fica pegando as coisas pelo meio é como alguém que queira fazer ou quer fazer o bolo quando alguém está falando na televisão alguém naqueles programas né e vai e pega o bolo pelo meio jamais vai conseguir fazer o bolo de maneira nenhuma já pega da parte do ovo para frente não vai pegar o sal o açúcar então fica ruim então é bom que a igreja vem para ouvir a palavra de Deus então irmão nós falamos acerca do comprometimento e baseado no capítulo 26 de Mateus do versículo 31 ao 35 aonde nós falando acerca de quatro estágios não é que o senhor ele passou a ensinar para que nós pudéssemos seguir a Jesus primeiro estágio ele passou a seguir longe ele que havia nós estamos falando de Pedro aquele que ele tinha dito ao senhor que morreria se fosse necessário e não negaria Jesus isso trazendo uma aplicação nós falamos acerca não só do sentimento de Pedro por Jesus mas também da igreja o nosso falamos alguma coisa no segundo estágio nós falamos que o seu companheirismo estava dividido o companheirismo de Paulo com Cristo é dividido e a gente embasou em alguns assuntos Lucas 22 55 o terceiro ponto que estágio é que sua fé tornou-se enganosa enganosa não é apostatar não é ele não apostatou e eu falei até de um sobrinho meu que era crente que amava a igreja e agora ele fala mal de tudo que na igreja existe e até mesmo da ação do Espírito e eu disse a ele que Deus tivesse misericórdia dele ainda bem que Paulo não chegou a esse ponto mas ele a sua fé tornou-se enganosa ele talvez tenha achado que não era o que ele pensava porque quando nós olhamos para a Bíblia como um livro irmãos aí nós vamos entender que é um livro comum mas quando nós olhamos para a Bíblia entendendo que é a palavra de Deus que é a palavra revelada que ela não contém a palavra de Deus mas ela é a palavra de Deus para a nossa vida ensinamento para a nossa vida então nós não voltamos atrás nem deixamos que a nossa fé venha a ficar fraca e no quarto estágio irmão eu falei para a igreja nós estudamos que o seu fevor tornou-se uma negação fevor e eu achei interessante porque terça-feira eu assisti no culto com o nosso pastor Isvaldo eu estava falando da águia da sua de quando ela chega ao estádio da vida e ela perde as suas forças cresce o bico eu já preguei aquilo eu fiquei alegre porque eu preguei aquele assunto na igreja de São Miguel dos Campos talvez há 16 anos atrás e eu me alegrei porque vi ele pregando e com tanta sabedoria que naquela época eu ainda era muito imaturo e eu creio que Deus fez com que ele estudasse e trouxesse e está trazendo tanta coisa maravilhosa e eu me alegrei e toda glória ao Senhor Jesus então seu favor tornou-se uma negação aí Pedro negou eu concluí esse tópico dizendo que Pedro negou qualquer tipo de ligação com Jesus porque ele negou irmãos porque ele estava sendo levado para ser crucificado e muitas das vezes é muito parecido com o que acontece na nossa vida esta semana dessa feira dobrei o joelho orei apresentei Laura apresentei Virginia apresentei a Rosa apresentei a igreja apresentei o filho do Bil apresentei o mano pedi para guardar e disse que nos deu um dia de paz tomo banho tomo café e quando chego na loja que vou levantando a porta o telefone toca era a Virginia dizendo para mim um meio caminhão que me pegou aqui por trás e acabou com o carro e eu não me preocupei com o carro e eu disse a ela e você como está ela disse eu estou bem então irmãos é quando vem alguma coisa dessa natureza e que às vezes não aconteceu nada com ela mas se acontecesse talvez a gente dissesse assim Deus eu poderia ter livrado e foi isso que ela disse quando eu estou chorando ela ficou emocionalmente descontrolada chorando uma dor muito forte porque quando o cinto prende ela vai com uma cabeça bateu e ela diz assim pai eu todo dia saio de casa orando pai eu disse mas foi a oração que disse ao outro porque o carro está no seguro seguro se perdeu vai dar outro se um seguro não pagar o pai Deus vai dar comissão para ir comprar outro e o melhor mais alto então irmão não é porque nós estamos mas é falando disso mas é falando também às vezes é até uma coisa pequena que nós temos um instrumento de trabalho quem sabe um instrumento na cozinha quem sabe uma coisa que nós sentamos no nosso casa um lugar de conforto quando nós perdemos a gente diz assim mas será que isso só acontece comigo que sou crente então nós passamos dessa forma e agora nós vamos falar irmãos com a ajuda de Deus os níveis de comprometimento nós acabamos de falar e eu quero entrar agora no nível de comprometimento que é o Senhor Jesus ele como posso dizer ele nos deixou para que nós pudéssemos fazer e nessa noite eu não vou falar para quem não é crente eu vou falar para quem é crente para quem já é salvo que seja novo convertido que seja velho que seja o que for que seja pastor que seja presbíter que seja diálogo ou menor membro não é que aquele novo que quase não conhece a palavra de Deus e Deus disse assim eu vou deixar algumas coisas para que vocês entendam o que faz necessário fazer então o primeiro nível irmão é que o Senhor Jesus ele disse venha e veja venha e veja a gente faz uma ideia da casa de Deus da igreja nós fazemos uma ideia do que é uma vida cristã e muitas vezes pessoas até dentro da igreja ainda não teve essa visão talvez ele veio mas ele não viu quem está entendendo diga bem veio e não viu por quê? por causa das características até em noite é muito bom quando nós estamos irmãos na casa de Deus como alguma coisa que é nós entramos em êxtase ou aquela química como diz o povo lá do mundo uma química que nos move que nos alegra que nos deixa como alguém que a terra se droga e diz assim eu estou maneiro estou leve vocês estão entendendo ou não? aqui é muito bom é como aqueles dois jogos dizem a mãe mamãe vai lá e fala com Jesus para quando ele chega lá no santuário eu quero ficar ao lado direito do dele eu quero ficar o meu e o meu irmão do lado dele e a mãe ainda se entender os mistérios do reino ela vai lá e disse Jesus deixa meu Deus filho ficar ao teu lado e disse não porque lá já tem o pai e lá já tem o Espírito Santo então precisamos entender algumas coisas e o Senhor ele condicionou ele criou uma comissão para nós ele criou algo que nós precisamos nós temos que vir e começar a ler as coisas de Deus é por isso que a igreja está passando essa fase sabe por quê? nós nos alegramos somente com uma química quando alguém com um baseado ou quando estava ébrio e olha que lá no dia da inauguração da igreja em Atos dos Apóstolos no capítulo 2 a Bíblia diz que tinha quase 500 crentes na igreja e quando irmãos o Espírito Santo desceu só tinha aproximadamente 120 crentes por quê? por causa da espera porque para ver irmão é necessário esperar para ver é necessário esperar sem pneu aleluia fim é fácil agora para ver irmãos precisa acesse receber abuso receber palmada pedrada pedrada mas deixa eu voltar porque foi agora não foi nenhum assunto foi a revelação de Deus nessa noite a Bíblia vamos falar em João capítulo 1 versículo 35 ao 51 eu quero ler com os irmãos para que a gente possa embasar eu vou ter tempo hoje se eu não terminar irmãos mas eu vou terminar hoje com a ajuda de Deus João capítulo 1 quem tem bíblia abra e tem algo interessante João capítulo 1 versículo de número 35 em diante a palavra de Deus não sei se ela vai me trazer a mesma revelação de ontem à noite quando sentado estava lendo a palavra de Deus diz assim o primeiro apóstolo de Jesus no dia seguinte João estava outra vez ali na companhia de dois do seu discípulo João estava com quem irmão? com dois discípulos dele e a Bíblia diz e vendo passar Jesus disse eis aqui o Cordeiro de Deus quem foi que disse? João João disse eis aí o Cordeiro de Deus e agora ele vai dizer e os dois discípulos ouviram-no dizer isso e seguiram a Jesus e só foram porque porque João disse aí vai o Cordeiro de Deus aí quando ele disse isso o discípulo levantar e disse e sair eu vou porque eles têm sombra e aqui ele vai dizer e Jesus voltando sorrindo ele seguiu e disse que buscais com interrogação olha aí de vermelho o próprio Jesus falando ele disse que buscais e ele disseram Rabi quer dizer traduzido quer dizer mestre onde moras já queria saber onde Jesus morava tem almoço lá tem janta aí Jesus vai adiando o texto vai lhe dizer e ele lhe disse vinte e vê foram e viram onde morava e ficaram com ele aquele dia e era já quase a hora décima era André irmão de Simão Pedro um dos quais que ouviram aquilo de João e o haviam seguido este achou primeiro a seu irmão Simão e lhe disse achamos o Messias traduzido é Cristo e levou a Jesus e olhando Jesus para ele disse tu és Simão filho de Jonas tu serás chamado Sempas que quer dizer Pedro no dia seguinte que Jesus ia à Galileia e achou Felipe e disse segue-me vocês viram que aquele está mandando muito aqui é o seguinte vamos ao que interessa segue-me e Felipe era de Bethsaida a cidade de André e de Pedro Felipe achou Natanael e disse havemos achado aquele a quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveu o profeta Jesus de Nazaré filho de José disse Natanael pode vir alguma coisa boa de Nazaré disse Felipe vem e vem está entendendo vem e vem vamos mais aleluia Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele eis aqui um verdadeiro israelita em que não há dolo Jesus falou o que é que não tem dolo o que é dolo igreja me ajuda a pregar os universitários que é dolo Marcos que não tem nada contra a vida dele não é que não tinha pecado não era que não tinha nada que pudesse alguém acusá-lo aí agora disse Natanael de onde me conheces Jesus respondeu e disse antes que Felipe me chamasse te vi entrando tudo debaixo da fogueira Natanael respondeu e disse Rabi tu és o filho de Deus tu és o rei de Israel Jesus respondeu e disse por que me disse vinde debaixo da fogueira a crer coisas maiores do que esta verás vir na igreja agora é o piado é ou não é aí Jesus disse venha e deixa para andar com Jesus precisa vir e vem sabe por que primeiro ponto ele já te conhece só por que eu disse que te conhecia Jesus conhece cada um de nós a nossa estrutura ele sabe o que nós podemos fazer mas ele conhece mas ele quer que você venha e você descubra os mistérios você entenda que ele pode fazer coisas maiores meu Jesus como Deus está mandando hoje diga comigo o primeiro ponto é vir e ver você tem que ver alguma coisa você não pode viver irmãos 30, 40, 20 10, 8 2, 3 anos na casa de Deus sem ver nada aleluia sem ver nada dentro da casa de Deus quem está entendendo quando você vem e não vê nada e você diz assim eu vou cantar naquele conjunto só porque quando você vem você não tem compromisso de vir para ensaio você não tem compromisso de ler a parada de Deus de cantar o hino aprender e dizer assim eu hoje vou pedir um pastor para cantar o hino e pode pode irmão se você quer cantar o hino ensaiou e você pode se venha me pedir que eu dou agora tem uma coisa às vezes eu lembro de um grupo de gestos lá que o pastor tenor acabou lá na minha cidade era uma moça elas faziam uma saia grande e era aquele negócio uma passava por debaixo da outra batia e passava por debaixo da outra com aquela saia assim e rodava para lá e para cá e tinha uma lá que até hoje ela não viu nada da casa de Deus e quando foi um dia quando cantava e era uma outra aquela farda bonita aquela coisa e eu sentado na época eu era de água sentado lá no canto aí olhou assim e disse nós hoje botamos para arrebentar não vai ver nada irmãos porque quem brilha aqui é Deus quem aparece é Ele e nós precisamos é Ele quanto mais nós crescemos mas Ele aparece Ele cresce Ele faz Ele faz Ele faz Ele faz venha e veja fica assim venha e veja você não pode crente você não pode passar junto a ficar na igreja sem ver nada aleluia aleluia deixa eu correr porque parece só vou ficar no meio e veja segundo o livro irmão que Jesus determinou para nós Ele disse venha e me siga seguir Jesus é difícil um monte de gente já era uma multidão e Jesus chateado por alguma coisa porque às vezes Ele passava irmão o cego gritava Jesus filho de Davi aí Ele dizia isso aí é é um cego já faz muito tempo que Ele está na beira dessa estrada gritando a mulher é um fruto de sangue e ela quer tocar na hora e alguém impedindo de chegar em Jesus quem quer tocar em Jesus irmão e quem quer seguir Jesus irmão Ele rompe o doido Ele rompe obstáculos venha e me siga irmão tem gente que deixa de vir para a igreja porque o filho e o dedalinho voltaram em vão com ele tem gente que deixa de vir para a igreja sabe por quê porque alguém sentou no lugar que ela sentava tem gente que deixa de vir para a igreja porque não tem uma roupa boa quem vai te ver que tu é casada e se tu for nova não o Espírito vai criar vai mandar vai mandar um linho bonito um trabalhador honesto para olhar para você do jeito que você vai te ver linda mas não tem gente que me deixa me linda da casa de Deus por qualquer coisa e ainda a culpa A e B Jesus disse venha e veja vamos ler Lucas capítulo 5 Lucas capítulo 5 olha a briga vai marcando irmão bota tudo ali venha e veja venha e veja e agora eu disse venha e me siga Lucas vamos ler aleluia quem está sentindo a presença de Deus no Senhor capítulo 5 versículo 1 ao versículo 11 alguém pode ler para mim me ajude a pregar aleluia capítulo 5 versículo 1 ao versículo 11 e aconteceu que apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus ele estava junto ao lado de Genezaré e viu dois barcos parados junto ao lado mas os pescadores tinham descido deles e estavam lavando suas redes e ele entrou em um dos barcos que era de Simão e lhe pediu que o afastasse um pouco da terra e sentamos como se ensinava no barco a multidão e quando ele terminou de morar disse a Simão velejai para o profundo e lançai as redes para uma rastão e respondeu Simão disse mestre nós trabalhamos toda a noite e nada apanhamos mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede e fazendo assim eles pegaram uma grande quantidade de peixes e a rede se rompia e eles assinaram aos seus companheiros que estavam no outro barco para virem ajudá-los e eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de começarem a arruinar e vendo isso Simão Pedro caiu de joelhos diante de Jesus dizendo afasta-te de mim Senhor porque eu sou o homem pergador pois ele estava admirado e todos estavam com ele diante do arrastão de peixes que tinha feito e assim também estava Tiago e João filhos de Zebedeu que eram sócios de Simão e disse Jesus a Simão não temas de agora em diante tu pescarás homens e levantando seus barcos para a terra eles abandonaram tudo e os seguiram vocês entenderam não? passou a noite todinha porque irmão é muito ruim uma pescaria eu gosto de pescar e quando você não pega nada você volta triste imagina um pescador que vivia na pesca agora eles começam a pescar passar a noite inteira e não peça aí Jesus vem com a multidão de gente tentando sair porque estava exalto Jesus como homem ele também ficava cansado ele tinha cansaço físico e agora ele sobe do barco para que ninguém pudesse tocar e ele começa a ensinar e olha que o ensinamento era algo tão bom que aqueles homens cansados da noite eles pararam emprestaram o barco e começaram a ouvir Jesus lhe ensina orienta ele fala para o povo e eu creio que ele fez maravilhas ali e aqueles homens ficaram maravilhados e agora ele disse assim lança a rede sobre o mar do outro lado ele lançou e pegou mas não tiveram dúvida e agora quando eles pegam esse peixe primeira coisa que eles fizeram eles chamaram alguém para ajudar segundo ponto é que eles pegaram o peixe como nunca tinham peito porque senão eles tinham aumentado a embarcação mas eles pegaram e agora no versículo 11 vem o versículo já Jesus depois de fazer tudo o que eles viram porque havia necessidade de ver irmão porque até então eles não tinham visto nada do poder de Deus isso implica dizer que para seguir Jesus é necessário deixar tudo pastor eu vou deixar tudo não meu irmão isso era o mar isso não é deixar tudo não vou agora fazer como a irmãzinha lá que largou o marido deixou de fazer o posto fui de lavar a roupa e só queria pagar a igreja não irmão mas a Jesus é você deixar os maus costumes é você agora começar a ter uma caminhada com Cristo fazendo a vontade de Deus e quando Jesus disse a ele não temas de agora e de antes serás pescador de homem e levando os barcos na terra deixaram tudo e seguiram mas na frente enquanto eles andaram e alguma coisa aconteceu ele disse mas senhor nós deixamos tudo ele disse ninguém ninguém que deixa pai mãe porque irmão precisamos entender a história de Israel precisamos entender a história dos judeus judeus só saiam jovens de casa quando ele enterrava os pais quando os pais moriam então precisamos entender e eu não vou entrar nesse nesse histórico bíblico nem nesse pano de fundo da história mas eu quero dizer que aqui que eles disseram lavando os barcos para a terra deixaram tudo e seguiram então irmão pra seguir Jesus precisa deixar algumas coisas e nessa noite e nessa noite não é o trabalho mas é aquilo que não presta na nossa vida é aquilo que nos envergonha que envergonha alguém é aquilo que envergonha o evangelho é aquilo que atrapalha o Espírito Santo trabalhar como vai ver se o Espírito Santo não tem liberdade de mostrar meu Deus diga primeiro ponto venha e veja aí Jesus disse segundo ponto venha e me siga terceiro nível irmão venha e se entregue aleluia aleluia Pedro foi o exemplo foi o que aconteceu lá acabou a fé deixou de seguir aí ele agora através disso ele começa a aplicar e ele diz agora venha e se entregue Mateus 8 34 e 35 vamos ler para a gente basar isso capítulo 8 de Mateus uma irmã pode ficar de pé e meio por gentileza Mateus capítulo 8 versículo 34 versículo 34 é Marcos é Marcos 34 perdão é Marcos desculpa aí Marcos do capítulo 8 de Mateus 80 34 34 34 34 e 35 e chamando a si a humilhão como o seu discípio disse se alguém quiser vir após mim negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga porque qualquer que quiser salvar a sua vida perderá mas qualquer que perder a sua vida por um amor de Deus e tu evangelho e a salvar amém bom Zé o que acontece é o seguinte hoje alguém na casa de Deus é o que mais acontece as pessoas estão vivendo uma vida de só luto uma vida como dizia o pastor Zé abogaiada que é isso pastor a vida de todo jeito e que ele prefere muito mais falar da vida além do que ler a bíblia do que exame na escritura e quando alguém vai reclamar de alguma coisa ele diz assim mas que besteira fulano manda assim e fulano assim você é besteira é não irmão porque Jesus disse que cada um tem que levar sua cruz siga ele Paulo vai mas lá dizendo se você não pode comer verdura não coma se seu irmão vai ficar ridicularizado não coma e agora o nível é se entregue aí esse é o nível da convicção esse estágio é apropriado apenas depois de ter havido um profundo relacionamento e depois que já existiu confiança mútua as pessoas estão em busca de iniciativa e determinação vai agir eu vou esperar vai agir eu vou esperar eu vou esperar para poder reagir mas Jesus não disse isso ele disse se entregue e o versículo é claro ele disse assim e chamando assim a humildão como o seu discípulo disse se alguém quer ir após mim negue-se a si mesmo tome a sua cruz e siga-me porque qualquer que quiser salvar a sua vida perderá mas qualquer que perder a sua vida por favor de mim e do evangelho esse salvará se implica com o evangelho não é oba-oba isso a gente vê aqui não tem não mas a gente vê tantas pessoas que quando quer ser diácono aí eles começam a fazer as coisas tudo eu limpo o copo de guininho urina lava não sei o que e quando menos espera aí ele agora quando passa a ser diácono ele diz assim eu agora sonhaco e eu não faço mais nada por causa de Deus diz que lá no Maranhão aliás na Amazônia tinha um irmãozinho com um bar que eu acho que eu já contei aqui e ele chegava na beira do bar com o fruto do onde qualquer onde irmão todo mundo tem e eu passei aqui eu contei umas dez igrejas de lá para cá um vai para lá um passa para lá outro passa para cá e eu digo meu Deus porque é isso porque o povo fica aqui uma igreja bonita tá cheirosa uma igreja abençoada corre passa para lá sabe por que irmão porque não viu nada de Deus e a história diz que esse homem ele pegava o barquinho pegava aquelas velhinhas botava dentro aí ele diz esse homem é uma bênção esse homem tem que ser o brevo da casa de Deus e ele pegava lá parava procurava uma barreira um pin integral e se amarrava o barco e se aquelas velhinhas passavam e ele se aflameçava e a hora que voltava ele fazia isso e alguém chegou e disse assim isso é um obrego já e passou o tempo o pastor separou ele para diabo no dia seguinte irmão quando o povo chegou para ir para o culto ele estava sentado no barco e disse você se pula porque agora eu sou diabo não posso mais pegar a mão de ninguém não foi isso que Jesus falou primeiro ponto irmão nós não podemos estar na casa de Deus sem fazer nada porque cada um crente na casa de Deus não só o que estamos aqui hoje mas todos aqueles que não estão aqui Deus Deus talentos a ele cada um de vocês tem talento porque o Senhor da palavra dele não disse assim eu deixei esse aqui sem talento eu dei um eu dei dois e eu dei cinco talvez irmãos você que tem cinco alguém queira perseguir você que tem três alguém queira perseguir talvez você tem um vendo aquele que tem três sendo perseguido você diz assim aquele que tem três é perseguido imagine eu que só tem um você está entendendo agora eu vou morrer porque ai eu vou morrer jogue flores em mim que eu estou morto não meu irmão reaja porque o Senhor chamou você para carregar sua cruz e eu disse siga-me tem gente tem gente pegando a cruz e cortando um pedaço para ficar maneiro cortando para ficar maneiro meu Deus então meu irmão ai Jesus disse assim pois porque qualquer que quiser salvar a sua vida perderá mas qualquer que poder a sua vida por amor de mim e do evangelho esse salvará você sabe como foi que Paulo morreu? tem muita gente aqui que sabe você sabe pensa que quando Paulo falou aquele que estava combateu com combate acabou a carreira guardou a fé vocês pensam que ele estava sentado no sofá ou no banco desse dentro do templo? ele estava na prisão sabia que iam arrancar a cabeça dele não tinha mais saída não tinha mais nenhum recurso dentro de um porão sem amigo desprezado um porão frio e ele disse assim combati um bom combate acabei a minha carreira e guardei a fé eu agora vou correr para o que está proposto para a minha vida só de não dar uma chuvadinha eu não vou porque não tenho sombrio dar uma chuvadinha eu não vou o marido se atrasou não sabe deixar na comida em cima de uma panela quente com água quente mas quando ele chegar está indo bem marionho não se usa mais isso aí eu não vou para a igreja por isso então irmãos eu estou nessa noite orientando aos irmãos e a mim que nós precisamos precisamos um jeito e bem fazer a vontade de Deus que é o ponto é venha e se entregue se entregar e descida lá quarto nível meu irmão venha e multiplique aleluia aí melhor então entrega missinha ou não está errada aleluia festa 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 sabe por que irmão porque nós precisamos começar no começo do ano com propósito ah meu filho está desviado esse ano eu vou fazer o propósito de ganhar ele para Jesus até o final do ano mas se não ganhar irmão mas você fez a sua parte aleluia aleluia adorar meu filho vão para a igreja e aí tem o culto que você me apivado se Deus tiver propósito ele faz um novo o Espírito entra no templo e começa a fumaça sair que é salva e você diz assim olha então você diz agora eu vi o Senhor fazer alguma coisa então vem e multiplique Mateus 28 19 e 20 que é o texto que nós lemos para encerrar aí ele diz venha e multiplique esse é o nível de condicionamento a que Jesus chama sãos pecadores para fazerem com outros o mesmo que ele fez com ele eu quero saber o crente aqui que veio sozinho para a igreja fazer a igreja ninguém nunca chamou você nunca ouviu a voz de Deus sozinha mas a senhora vê sem ninguém a chamar é um casimento mas a senhora ouviu a palavra de Deus então tinha alguém no rádio tinha alguém em algum lugar pregando e alguém pregou e era vendo e eu vi a mesma coisa fui eu eu estava desviado afastado dos caminhos do Senhor e um dia o pastor Juvenal resolveu passar o mês de oração fazer um período de oração escreveu uma carta e nomeou todos os filhos de crente desviado e eu estava no meio irmãos e ele mandou a carta irmão Jônatas será uma honra para mim recebê-lo em um lugar de honra na Assembleia de Deus aonde é o lugar que você deveria estar para mim é uma honra e eu gostaria de contar com a sua presença nesse vídeo porque por isso nós estamos orando diga assim o resultado pastor olha aqui hoje será que eu vou pregar aí sai com texto marcado parte irmão porque se pregar acabou mas se você não pregar também acabou ah será que hoje eu vou cantar se eu não cantar eu vou sair desviado não irmão você veio para aqui adorar agora se chamar para olhar você louve agora se chamar para pregar pregue se não você vai pregar cante testemunhe multiplique como nós vamos multiplicar alguém na nossa casa se nós sentamos na mesa e falamos para os nossos filhos desviados para os nossos esposos que ele pastor é muito chato ele é pososo ele é pedante como nós vamos sentar na mesa e falar daquele reino do ciclo de oração que toda aqui na terra está aqui de joelho do abraço olhando pela igreja olhando pelo pastor pelo presbito pelo diante e alguém chega na mesa e diz assim eu só falo com ela porque sou companheiro dela como alguém pode chegar para o livro da nossa cidade e falar entre os companheiros e dizer assim esse líder não presta olhe por ele olhe por ela olhe pelo pastor olhe 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 você nunca vai alcançar ninguém que vai multiplicar falando daqueles que estão na casa de Deus porque ele tem um preço ele foi comprado pelo sangue de Jesus derramado na cruz do calvário e você não sabe do preço de uma alma olhe 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 isso pode às vezes a minha mulher isso aqui eu estou vendo assim eu digo você está lendo mas não faça não fale eu pergunto e sai para não dar o rio olhe 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 e o que foi que teve minha réunia não é da sua conta a réunia foi para obreiro foi para bastou não é para você, senão era para a mulher que passou, vai lá com o pastor então quando você ouvia as coisas é para você, não é lá para fora não é para o mundo, não é para ninguém o que tratar linda é com linda e o que tratar com crente é com crente crente quer aprender, vem para a igreja diga assim, por que não estamos multiplicando? vai, igreja, me pergunte ainda não tem nem coragem de falar diga, por que não estamos multiplicando? por que não estamos multiplicando? chega no trabalho, vem e diz parece que não é crente chega no colégio, diz olha, parece que não é crente às vezes é mais irmã pelada do que pessoa que não é crente lá às vezes é mais irmã pelada porque o egito está caros mal está na roda de conversa é mais pornográfico do que o que está do mundo mas Jesus disse venha e multiplique Jesus não disse que era para dividir mas vem e divide pega um grupo e começa a dividir junta um grupinho e começa a acabar mas eu vou te dizer aqui nessa igreja não tem grupinho não tem divisão aqui não tem nada disso aqui é somar multiplicar venha e multiplique você veio para aqui foi para multiplicar para ganhar alma você veio aqui para crescer pessoas para quando chegar alguém que sai de perto de você dizer assim eu aprendi com a irmã que pega eu aprendi com a irmã Madalena eu aprendi com o irmão João eita a irmã João se morreu com 107 anos eu chegava perto dele e me sentava aí o irmão João dizia qual é a diferença do sino de quem toca sino e de quem bate sino é disso que irmão João e tem diferença ele diz porque quem bate no sino é aqueles que prendam assim batendo e o sino quem bate em sino é aquele que pute no cordão ele faz pé tem que ganhar uma diferença nós temos que ter essa diferença quem está entendendo diga bem deixa eu terminar então meu irmão venha e veja venha e me siga venha e se entregue venha e multiplique eu quero ver que eu liga aqui o culto da senhora festividade encerramento deixa quatro bancos aí para quem não é crente eu quero ver quem é que vocês que vai trazer uma pessoa não crente ainda dá tempo se você fizer um propósito de hoje para amanhã até domingo e trazer um não crente e a gente vai salvar porque a palavra de Deus é martelo a palavra de Deus é espada ela entra ela entra com um dosgume agora e vem irmãos o que eu preparei para concluir vocês vão me dar cinco minutos o envolvido espera pelo peixe é assim ou não é? é se embora não vai estar esperando que alguma coisa aconteça mas o comprometido vai pescar vou esperar que alguém traga peixe para o nada vou pegar a vara e vou pescar o envolvido espera pelo pão material mas o comprometido alimenta-se do pão da vida o envolvido gosta de elogio e o comprometido de sacrifício de orar amanhã de manhã fazer um sacrifício na consagração o envolvido pensa em si mesmo o comprometido pensa nos outros e eu como é que vai ficar a igreja se isso acontecer o envolvido espera que alguém diga ali o que fazer o comprometido é só isso em assumir responsabilidade deixa comigo o que eu faço pastor terminei está pronto está lindo se o senhor não se agradou ou então que não seja quem quer que seja onde quer pastor oh meu amigo olha a cabeça se não tiver prometido mancha e vai de novo o envolvido vive procurando na palavra as promessas para a sua vida o comprometido cumpre a palavra e as suas promessas acontecem o envolvido está sempre sonhando com uma igreja ideal o comprometido faz a igreja ideal entendeu eu vou procurar uma igreja ideal não faça da sua igreja ideal agradável que alguém passe e diga assim que negócio lindo essa igreja essa irmandade como diz o povo é maravilhosa o envolvido frequenta o comprometido serve o envolvido responde talvez o comprometido diz eis-me aqui glória 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 eis-me aqui glória o que você tem um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite repare primeiro para mim porque é o meu seu círculo ele vai multiplicar glória o envolvido responde talvez o comprometido diz eis-me aqui o envolvido sofre influência do mundo o comprometido transforma o mundo aleluia o envolvido vale porque soma o comprometido vale porque multiplica o envolvido pode não ir para o céu pode ou não pode pode não ir para o céu porque irmão o pecador pode pregar pode ou não igreja pode porque a palavra é de Deus o pecador pode cantar irmãos o cantor não é para Deus mas ele não pode ir para o céu então o envolvido ele não pode ir para o céu mas o comprometido com certeza estará lá agora bate nas suas mãos para a rede de Serra diga como está o seu comprometimento e aí como é que está o teu comprometimento e tu seu irmão e tu não sei e tu 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 e eu você pensa que vai para lá e vai para lá e vai para lá e vai para lá pergunte agora do outro lado você perguntou só um lado eu pergunto do outro lado diga como está o seu comprometimento assumindo com Deus foi comigo não você não assumiu o compromisso com o fico não foi com Deus ei deixa eu dizer uma coisa para você fique de pé ei deixa eu dizer olha Cristo conta com você diga para agora para o seu irmão Cristo conta com você mas não fica rindo diga assim Cristo conta com você crente porque você foi chamado foi para ver as coisas de Deus e para multiplicar o que nossa é eu eu não vou aí Aleluia! 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 Santo é Deus! Não é fácil fazer isso tudo. Aleluia! Não é fácil. Aleluia! Aleluia! Vai triste estar contando com você, viu? Comigo. Comigo. Aleluia! Amém! Amém! A palavra de José torce mais personnel o que toma, pela fé, ha de ser fiel, porque Deus nos concedeu o Como Emmanuel, rocha viva, convivando a rei de terra. Amém, irmãs. Tem alguém que não é crente em nosso meio? Tem alguém que está afastado e veio nessa noite se reconciliar com Deus? Tem alguém? Todos são crentes. Levantem a mão quem é crente. Tem alguém que não é crente? Todos são crentes. Então vamos orar. Muito bem. Muito. Agora fica bom, vai sair curado. Pode dobrar o joelho. Deixa ali, São Paulo, um jão, um azeite. O álcool está pedindo a oração. Seus pais também. Sua família, né? Irmão, domingo, amanhã de manhã, consagração. A noite, a abertura. A festividade. E, domingo, domingo de manhã, escola bíblica. Ele pode, você não pode deixar de pé mesmo. Pode. Mas alguém vem, irmão. Hoje, Deus quer que você veja alguma coisa. Você quer ver alguma coisa? Vem. Peça a Deus. Vamos orar. Um dia, cada um com óleo. Dessa, Luciano também. Dessa, brilhante de Pai. Pôr a mão sobre os enfermos, aqueles que estão precisando da graça de Deus. A igreja está feliz nesta noite? Amém. Vamos orar. Querido Deus e Eterno Pai, eu quero te louvar nessa hora, Senhor. Te agradecer pela palavra, pela manifestação do Teu Espírito, Senhor. Deus, muito obrigado pela vida dos meus irmãos que aqui estão, Senhor. Que vieram para ouvir a Tua voz, Senhor. Aprender em Ti e guardar a Tua palavra. Pai, que esta palavra encontre o coração que seira, Senhor. Derretidos, Pai, para que possam guardar esta palavra. Deus, eu agora quero Te apresentar o Aldo. Eu quero apresentar o Teu Filho. Eu quero Te apresentar esses irmãos, Senhor, que por fé se levantaram e vieram aqui. Senhor, para que pudesse ouvir e receber a oração, Senhor. Tu sabe a necessidade de cada um, Senhor. Tu conhece, Pai, cada um, porque a Tua palavra nesta noite já foi falada, ó Deus. E eu, em Teu nome, Jesus, eu quero Te pedir providência para cada um deles, Senhor. Deus, é com ele, Pai. Se for enfermidade, que ela seja, que ela agora, Senhor, que ela saia aqui das minhas, daqui. E caia no mar, no oceano. Pai, se for uma necessidade espiritual. O Espírito Santo está nesta noite para revelar. Está aqui, Senhor, para encher. Oh, Pai, se a enfermidade física o Senhor pode curar. Deus, a Tua igreja leva para casa. E assim, Senhor, que nós tenhamos uma noite especial. Que nós possamos, Senhor, continuar confiando em Ti. Porque Tu és o único digno de confiança. Digno de louvor. Digno de adoração. E em Teu nome, Jesus, eu Te agradeço, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Pudei levantar os irmãos. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Estenda a Sua mão para cá. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro. Deus, socorro, o grande Senhor, que fez os céus e a terra. O Senhor guardará a Tua entrada e a Tua saída. Veja agora e para sempre. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a doce consolação do Espírito, seja com todos e todos dizem. Amém. Pode para o seu irmão, digo, o Senhor conta contigo. Amém. O Senhor conta contigo. Amém. 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 Ah, onde é que desligue? Onde é que desligue ela? Pegar Henrique Se eu contar contigo Henrique Vem amanhã, né, pra consagração Diretor e torcedão Eu queria abraçar o que foi, tanto Se você quer que eu leve ela pra final Pode levar Vou falar pra você É da igreja É da igreja É da igreja É da igreja